Música Estamos a partir de agora conversando sobre o troféu Gija Bander Um dos troféus que a gente tem na referência do setor empresarial Uma credibilidade que nos orgulha de falar de gente que construiu a área empresarial Que construiu uma comunidade, temos na Gija uma referência Inclusive no setor industrial que começou a indústria aqui É uma mulher, temos inclusive a Elisa Etramontina sendo agraciada E José Rubens de la Rosa, um executivo, vem lá de São Paulo Alguns anos aqui mostrando 14 anos 14 anos, mostrando que gente qualificada, preparada, que forma uma equipe Transforma as empresas, o mercado inclusive Quando a gente tem realmente gente que faz a diferença Gente que compete no mercado globalizado, que é o caso da Marcopolo E receber uma premiação dessa, a gente conversou esses dias até É sempre um orgulho e um reconhecimento do trabalho que a gente faz no dia a dia É verdade, eu acho que o prêmio, a distinção, o mérito de Gija Bander Tem esse especial significado para mim como representante de todo aquele grupo São mais de 20 mil colaboradores e nesse momento eu me sinto representando-os Porque o resultado da Marcopolo, ele se traduz no ônibus, naquilo que a gente entrega para o cliente E eu não faço ônibus, eu só ajudo, eu oriento, eu organizo, mas não, eu não faço Aquele que faz está junto comigo aqui nessa hora E é para eles que a gente tem que agradecer o fato e a oportunidade de eu estar aqui O segundo aspecto a destacar é que você comentou o fato de vir uma pessoa de fora da comunidade E ser aceito pela comunidade e a comunidade começar a trabalhar junto Ou seja, eu poder me inserir, eu não fiz nada sozinho, absolutamente longe de ter feito algo sozinho A gente fez um grupo de trabalho, um grupo de executivos Os executivos da Marcopolo são muito dedicados, são pessoas de primeira qualidade E nós juntos montamos uma equipe que lidera a empresa e faz a empresa chegar lá Mas o fato de receber uma pessoa de fora e acomodar essa pessoa que tem visões iguais Ora, ora diferentes, acomodar isso e fazer Está ajudando a Marcopolo também a ser mais mundial, mais internacionalizada E obviamente esse prêmio também pode ter um significado no sentido da comunidade ser ainda mais Porque ela já tem, vamos dizer, um viés no sentido de estar internacional Mas de se tornar cosmopolita, aquela sociedade que vai atrair cada vez mais estrangeiros Cada vez mais forasteiros para virem trabalhar aqui e aí ficar ainda melhor Porque a diversidade está na base de tudo A gente nunca vai poder estar trabalhando com sucesso na concentração É a diversidade E eu acho que a gente deu um passo positivo também nessa direção Na prática o que o Zé Rubens está falando aqui é o seguinte A gente está querendo conquistar o mundo lá fora E aí a gente tem que aceitar o pessoal que vem para cá também É mais ou menos que no mercado Eu quero vender, mas eu tenho que comprar Exatamente E é todo um jogo de interesses, mas na prática a gente tem que ter um produto diferenciado Competir de maneira realmente entendendo a cultura do mercado internacional E isso temos hoje na Marcopolo Temos que aceitar a vinda de executivos da Índia e tratá-los adequadamente Que virão trabalhar na Marcopolo Eu tenho os chineses da Marcopolo, quando eles vierem andar aqui Ele é um chinês, mas ele é um colaborador da Marcopolo Vou ter que aceitar os argentinos, os egípcios, os colombianos, os mexicanos E tê-los e recebê-los no seio da sociedade da forma de dizer Esse é um representante da Marcopolo? É Então é um cara nosso também e vai trabalhar junto com a gente Porque isso vai fazer esta sociedade ficar ainda mais próspera Ainda mais, porque ela já é uma sociedade próspera Uma sociedade de sucesso Mas o crescimento e o caminho do futuro certamente aponta para esse aspecto de ser cosmopolita O cara competente é isso O cara que trabalha, produz, forma equipe Vai para o mercado de maneira competente Está em uma Marcopolo crescendo Aqui nós temos três empresas As três estão crescendo no mercado competitivo Então a gente está em uma Tramontina, líder de mercado Uma das referências mundiais, inclusive Pega uma Randão, líder mundial Então nós estamos aqui na Colônia, no interiorzinho Não é São Paulo, não é Rio, não é nada É aqui em Caxias do Sul Aí dá um peso maior, inclusive É verdade, é verdade A gente tem que olhar também que finalmente aqui Pela força do trabalho dessa comunidade A gente consegue em vários negócios e não só num Ter uma projeção e uma amplitude mundial O que é muito bacana e é fruto do trabalho de todos esses Que estão aqui nos escutando certamente É verdade, nós estamos aqui falando com José Rubens Della Rosa Diretor aqui geral da Marcopolo Uma empresa mundial que tem na prática valorizado a nossa comunidade E a nossa gente, mostrado que a gente tem gente competente Fazendo uma comunidade melhor, mas um setor empresarial mais qualificado É gente nossa, fazendo com que a gente se orgulhe De estar falando de gente diferenciada Música 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 Música